Pfizer faz acordo para vacinar atletas da Olimpíada de Tóquio. Farmacêutica anunciou que as primeiras entregas começarão no fim de maio, para que as delegações recebam a segunda dose antes de desembarcar na capital japonesa. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quinta-feira, seis que chegaram a um acordo com o Comitê Olímpico Internacional, COI, para fornecer vacinas contra a Covid-19 aos atletas e membros das delegações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As empresas anunciaram que as primeiras entregas de vacinas começarão no fim de maio, para que as delegações recebam a segunda dose antes de desembarcar em Tóquio. Os Jogos Olímpicos estão previstos para ocorrer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano e os Jogos Paralímpicos, entre 24 de agosto e 5 de setembro. O comunicação dos dois laboratórios também menciona, delegações, o que sugere a inclusão de um grupo importante de pessoas além dos atletas, como técnicos, funcionários de logística e auxiliares. O COI não tornou a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, mas a recomenda a todos os participantes. Veja também. A vacina contra a Covid-19 desenvolvida e produzida pela Pfizer e pela BioNTech tem mais de 90% de eficácia e precisa ser armazenada a menos 70 C. O imunizante usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, diferente das tradicionais, veja no infográfico abaixo. A Olimpíada foi adiada em um ano devido à pandemia e deve receber quase 11 mil atletas de todo o mundo. O presidente do COI, Thomas Ba, afirma que a distribuição de vacinas é outro instrumento na caixa de ferramentas de medidas que ajudarão a tornar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio menos 2020 um evento seguro para todos os participantes. Tanto o COI quanto o governo japonês têm sido criticados e pressionados a cancelarem a Olimpíada devido à pandemia, o que já foi descartado diversas vezes por ambas as partes. O comitê já disse que a Olimpíada vai ocorrer, independentemente da pandemia, os organizadores garantem que os Jogos de Tóquio serão um evento seguro, mesmo sem a vacinação, mas o acordo representa também uma resposta às críticas. A região de Tóquio e outros departamentos se encontram em estado de emergência diante do aumento no número de casos. O Japão tem registrado uma média de 5 mil infectados por dia e 60 mortes por COVID-19. Desde o início da pandemia, foram 622 mil casos confirmados e 10,5 mil óbitos. O país tem cerca de 126 milhões de habitantes e é o 11º mais populoso do mundo, atrás do México, 128 milhões, e à frente da Etiópia, 114 milhões. O país tem cerca de 126 milhões de habitantes e é o 11º mais populoso do mundo, e se livrou por hoje.